Quando nós estamos vivendo dentro dos planos e propósitos de Deus, ainda que no primeiro momento a gente não entenda o que está acontecendo, mas quando nós cremos, quando nós confiamos, esses planos e propósitos se cumprem em nossas vidas. Seja qual for o seu problema, seja qual for a circunstância, ela não muda a essência de Deus. O seu problema não diminui o poder de Deus. O seu problema não diminui o poder de Deus.